Levantar, sacudir a poeira e voltar às operações foi um processo longo e difícil para a NASA após o acidente do Colômbia. E julho de 2006 foi um grande marco nisso tudo. Além de levar equipamentos, suprimentos e testar a capacidade de se fazer reparos na estação a partir da ponta do braço extensor do ônibus espacial, a STS-121 também levou um novo tripulante de longa duração, finalmente terminando o período de ocupação reduzida da ISS. Então, vamos falar sobre isso. A STS-121 foi a segunda missão de teste realizada antes do retorno completo às operações depois do acidente do Colômbia. Assim como a missão anterior, ela também testaria algumas técnicas de reparo de placas cerâmicas. E junto a isso, ela levaria suprimentos dentro do módulo de transporte Leonardo, além de entregar um novo tripulante para uma longa estagia na estação. O alemão Thomas Reiter subiria o número de tripulantes na ISS para três, algo que não acontecia desde o acidente do Colômbia. Sem as missões dos ônibus espaciais para a ISS, a disponibilidade de suprimentos se tornou um ponto bastante crítico para a operação da estação. Depois que a frota americana foi groundiada, as únicas naves que podiam voar para a ISS eram a Progress e a Soyuz. A Progress reabastecendo a ISS em missões não tripuladas e a Soyuz levando três pessoas para lá. Manter uma tripulação de três pessoas durante todo esse tempo sem o suporte dos ônibus espaciais seria bem mais complicado. Mesmo que provisões suficientes pudessem ser enviadas, as margens ficariam bastante apertadas. Caso adiamentos ou problemas acontecessem nos lançamentos das missões de reabastecimento, havia uma grande possibilidade dos tripulantes terem que voltar para a Terra e deixar a ISS inabitada. Reduzir a tripulação para só duas pessoas era escolha lógica. Então, mais do que apenas um novo tripulante, a chegada de Thomas Reiter com a STS-121 seria algo bastante simbólico. Significaria que o período conturbado e difícil pelo qual a ISS passou após o acidente do Colômbia havia passado. E que o programa todo, embora estivesse atrasado, estava de volta nos trilhos. Essa missão decolou no dia 4 de julho de 2006 da plataforma 39B do Kennedy Space Center. Seus sete tripulantes eram Stephen Lindsay, Mark Kelly, Michael Fossum, Lisa Nowak, Stephanie Wilson, Pierce Sellers e Thomas Reiter. O compartimento de carga carregava um total de 12,7 toneladas. Tinha um módulo de transporte Leonardo e dois pallets de transporte para cargas despressurizadas. O transportador de carga integrado, carregando uma bomba sobressalente do sistema de controle térmico e algumas outras peças para manutenção de outros sistemas. E atrás do Leonardo, o transportador de cargas leves, com uma caixinha com as placas cerâmicas para testar técnicas de reparo. Depois de dois dias realizando as inspeções de segurança usando o braço extensor e realizando as manobras necessárias para entrar na órbita da ISS e fazer o rendezvous, o ônibus espacial Discovery, fez a aproximação final e acoplou com a estação. O russo Pavel Vinagradov e o americano Jeffrey Williams, que faziam parte da Expedição 13 e que estavam na estação desde 30 de março de 2006, quando decolaram junto com Marcos Pontes do Cosmódromo de Baikonur, se encontraram com os sete novos visitantes. No dia seguinte, no quarto dia da missão, as astronautas Lisa Nowak e Stephanie Wilson usaram um braço da estação para agarrar o módulo de transporte de Leonardo e acoplá-lo na ISS. Além dos suprimentos, vários equipamentos foram levados dentro do módulo. E entre eles, o MELV, que é uma sigla em inglês para Freezer de Laboratório a Menos 80 Graus para a ISS. Esse equipamento, construído pela Agência Espacial Europeia, trazia consigo uma importante capacidade para a realização de pesquisa na estação. A possibilidade de se guardar amostras biológicas em baixas temperaturas, sejam elas trazidas da Terra ou produzidas lá. Sangue, urina, saliva, cultura de células, bactérias, plantas, seja lá o que for. Todo esse equipamento é do tamanho do rack padronizado da ISS, o chamado International Standard Payload Rack. Esse tamanho padronizado foi criado para que equipamentos da ISS pudessem ser instalados ou trocados mais facilmente. E ele tem cerca de 2 metros de altura, 1 metro de largura, 85 centímetros de profundidade, pesa cerca de 100 quilos e pode acomodar equipamentos com até 700 quilos. A ISS fornece uma série de coisas para permitir o funcionamento de diversos equipamentos diferentes instalados nesses racks. São conectores de energia, dados, linhas de água para controle de temperatura, linhas de nitrogênio e uma linha que permite despejar gás não desejado para o vácuo do espaço. Em alguns racks específicos há a possibilidade de se usar linhas de dióxido de carbono, argônio e hélio. É um sistema todo integrado pensado na modularidade e na facilidade de manutenção e instalação. O Melfi, por exemplo, fez um bom proveito desse espaço. Ele tem 4 câmaras independentes que podem ter temperaturas diferentes. São 3 opções, menos 80 graus Celsius, menos 26 e mais 4. Cada uma dessas câmaras tem cerca de 75 litros de capacidade e dentro de cada uma há 4 gavetas e em cada gaveta há 4 bandejas. Então são 64 bandejas que juntas têm 300 litros de capacidade. Dá para guardar bastante coisa. E é basicamente um freezer um pouco mais complicado e que usa nitrogênio bastante puro como fluido refrigerante e com um compressor que gira 96 mil rotações por minuto. Esse trabalho realizado pelo equipamento resulta em uma capacidade de 90 watts de refrigeração. E a troca de calor é realizada pela água que a ISS provém para o equipamento. Exceto pela complexidade e capacidade que a situação exige, o freezer não é lá muito diferente da geladeira que você tem em casa. Ele foi projetado para ser transportado ativo dentro do módulo de transporte da Terra para a ISS e da ISS para a Terra em um total de até 15 lançamentos. Mas eu não tenho certeza se ele foi usado assim em algum momento. Esse era só o primeiro desses freezers. Três deles foram produzidos. Dois para a NASA e um para a Agência Espacial Japonesa. Uma das coisas que mais me deixam feliz é poder conversar com gente de muitos lugares diferentes por conta do inglês. É algo que te faz sorrir quando você está falando com estudantes aqui no Cambly? Se eu me perguntar uma pergunta como como por que você decidiu aprender inglês? Algumas pessoas dizem algo simples como para trabalho ou para escola. E outros dizem que eu gostaria de gostar de gostar de um filme de Hollywood. Ou eu gostaria de sentir como uma superstar quando estou cantando uma canção de inglês. Mas eu não sei o que as líricas significam. Ou algo assim. E isso definitivamente me faz dizer que é interessante e unique. Então, sim, isso me faz sorrir. Os tutores do Cambly são sempre muito gentis. Falar com eles é sempre um prazer. E o Cambly está com uma novidade que com certeza vai fazer você sorrir. Eles estão com um desconto de 60% em todos os planos anuais. Você pode estudar inglês com tutores nativos a partir de R$ 74 mensais. Para conseguir o desconto é só usar o meu código ou então clicar no link na descrição. Mas cuidado que é por tempo limitado. Você tem até o dia 13 de abril para aproveitar. Outro equipamento que também foi levado nessa missão era o sistema de geração de oxigênio. O Oxygen Generation System. Ou OGS. Ele também ficava em um rack padronizado e era um dos componentes do sistema regenerativo de suporte à vida da ISS. O OGS usa eletrólise para produzir oxigênio suficiente para seis tripulantes. E a instalação desse e de outros componentes futuros aumentaria significativamente a capacidade da estação para acomodar a gente. Esses racks padronizados que servem para equipamentos maiores como esses também servem para acomodar cargas e experimentos menores. São os chamados Express Racks. Nome que também é uma das muitas siglas que a NASA usa. Eles são um conjunto de racks menores que ficam juntos no rack padronizado maior. No total, há oito desses na ISS. E a STS-121 levou um equipamento que ficaria em um desses racks. Era o IEM-CS. Uma sigla para Sistema Modular Europeu de Cultivo. Esse equipamento é basicamente uma pequena estufa com centrífugas. Ou seja, dá para estudar o crescimento de plantas não só em microgravidade, mas também em gravidade reduzida. Já que é possível controlar a velocidade em que a centrífuga gira e simular diferentes condições, como a gravidade da Lua ou a gravidade de Marte, por exemplo. Entender o efeito que a gravidade tem no crescimento das plantas é um importante passo para a gente colonizar outros lugares no Sistema Solar. E a ISS permite que esse tipo de pesquisa seja feita por períodos mais longos de tempo e com uma ajudinha humana ainda por cima. Fica mais barato, mais fácil e mais rápido. Contando todos esses componentes, suprimentos e outros equipamentos, um total de quase 3,5 toneladas de carga foi transferida de dentro do módulo Leonardo para a ISS ao longo da missão. Três caminhadas espaciais foram realizadas. A primeira delas foi realizada no quinto dia da missão, no dia 8 de julho. Pierce Sellers e Michael Fossum passaram mais de 7 horas e meia fora da estação. Durante esse tempo, eles realizaram algumas manutenções importantes no Mobile Transporter. E também testaram a possibilidade de se usar o braço extensor do ônibus espacial como plataforma de trabalho para alcançar áreas de mais difícil acesso na estação. Ter essa capacidade seria muito útil para reparar coisas como os painéis solares da estação, por exemplo. Algo que realmente aconteceu durante uma missão no ano seguinte, a STS-120. Algo que eu vou contar em um vídeo específico. O braço robótico carregando o braço extensor levaria ambos os astronautas a posições diferentes, onde eles simulariam movimentos para avaliar a estabilidade de se trabalhar assim. Depois de configurar os equipamentos e de se prenderem ao braço extensor, foi isso que aconteceu. Aqui você pode ver Michael Fossum bem na ponta da estrutura de treliça integrada simulando o trabalho. Depois de vários testes que mostraram que era sim possível trabalhar dessa maneira, eles foram levados de volta para perto da estação e, depois de arrumar as coisas, eles terminaram a caminhada espacial. A segunda caminhada aconteceu dois dias depois, no dia 10 de julho. Usando o braço robótico da estação, eles instalaram a bomba sobressalente em uma das plataformas de armazenamento externas, próxima ao Quest Airlock. Além disso, eles também realizaram mais algumas manutenções no Mobile Transporter, substituindo uma grande peça que tinha uma massa de mais ou menos 150 quilos. Aqui você pode ver um dos astronautas colocando a antiga no compartimento de carga do orbitador. E aqui, a nova sendo levada para a instalação. A caminhada toda durou um pouco menos de 7 horas. A terceira caminhada da missão só aconteceria caso houvesse consumíveis o suficiente no ônibus espacial para adicionar um dia extra à missão. E, felizmente, foi isso que aconteceu. Conduzida no dia 12 de julho, a terceira caminhada foi mais focada na demonstração das técnicas de reparo de placas cerâmicas. Algo parecido com o que foi feito na missão anterior, a STS-114. Aqui você pode ver um dos astronautas fazendo um desses separos nas amostras. Eles também aproveitaram para testar uma câmera infravermelha que ajudaria a inspecionar os painéis RCC em órbita. Essa terceira caminhada durou um pouco mais de 7 horas. O módulo de transporte Leonardo, agora carregado com mais de 2 toneladas de amostras de experimentos, equipamentos quebrados e lixo, foi desacoplado da ISS e colocado de volta no compartimento de carga do Discovery. Depois de todas as preparações necessárias, os tripulantes deram adeus aos seus colegas, incluindo Thomas Reiter, que ficou na ISS. Eles fecharam as escotilhas e desacoplaram da estação no dia 15 de julho. E essa era a configuração da ISS nesse ponto. O pouso do Discovery aconteceu dois dias depois, no dia 17 de julho, na pista do Kennedy Space Center. O veículo que decolou com 7 astronautas a bordo, agora pousava com apenas 6 deles. Era a primeira vez, desde maio de 2003, que a Estação Espacial Internacional tinha 3 tripulantes de longa duração. A tempestade, que foi o acidente do Columbia, havia passado. As operações tinham finalmente voltado ao normal. No próximo capítulo dessa série, a gente vai ver como foram as missões que levaram mais painéis solares para a ISS, fazendo com que ela começasse a se parecer com o que a gente já está tão acostumado a ver hoje em dia. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e eu te vejo no próximo capítulo.